Essa é a seguinte, nesse vídeo eu vou falar do cartão de crédito do mercado pago Já tem vídeos aqui falando, mas aí sempre tem as atualizações, porque eles vão sempre mudando E estão aí os novos inscritos, talvez não saibam, não viam, então houve necessidade de atualizar o vídeo Fiz um pequeno vídeo, um pequeno vídeo mostrando a vocês como que vocês vão estar pedindo o cartão de crédito do mercado pago Ok? Como você está pedindo, vou dar uma pausa agora, vou mostrar esse pequeno vídeo, vocês veem todo ele Não desliga o vídeo, para vocês então ver se vale a pena estar pedindo o cartão de crédito mercado pago Nesse caso o mercado pago e o mercado livre é a mesma coisa, só que no mercado livre é para você fazer compra O mercado pago, aí não já me diz, mercado pago, tá bom? Você abre, tem primeiro abrir uma conta, para depois você pedir o seu cartão de crédito mercado pago Tá tudo dentro do site que eu vou mostrar para vocês, mas antes de eu mostrar esse site Eu vou pedir para você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal que é de graça Galera, é de graça mesmo, não vai pagar nada, ok? Basta você colocar lá, inscrever-se e pronto já está inscrito Aí eu vou te pedir para você ficar no sininho para receber os novos vídeos Porque nós temos sempre vídeos maravilhosos aqui, dicas ótimas para vocês, tá? E aí você dá o seu like e o seu dislike, se por acaso você não gostar do vídeo Então eu vou mostrar para vocês e aí tem mais, você pode fazer o seu comentário e a sua pergunta Que nós fazemos aqui vídeo em cima das perguntas dos inscritos E se você ainda quiser ser membro, é a partir de R$2,99, ok? Se você quiser, mas não é obrigado a ser membro não, tá bom? Vamos lá galera, vamos ver? Vamos ver o que o Mercado Pago nos oferece, vamos? Mercado Pago é a sua conta, agora vai Grátis e sem tarifa escondida Sem burocracia, você cria em minutos e já começa a usar Rende mais que a poupança, seu dinheiro está sempre seguro Todas as contas digitais falam isso, né? Todas Vamos lá Uma linha de crédito para pagar parcelado Cartão de crédito grátis e sem anuidade Uma forma segura de transferir dinheiro Uma conta para fazer pagamento Tudo isso aqui se você clicar, tá vendo que tem uma setinha aqui? Aí vai levar vocês para onde está essa setinha, tá? Depois vamos ver outra funcionalidade Depois nós vamos ver isso aqui O que você pode fazer com a sua conta Mercado Pago? Aí está aqui, tem uma linha de crédito É simples e rápido Aí abre a conta grátis, só você clicar aqui para abrir a sua conta grátis, ok? Eu vou deixar o link para vocês fazerem isso, tá bom? Ganhe mais dinheiro que com a poupança Essas informações, vamos descer Aqui está o cartão deles, olha O cartão de crédito de mercado pago É esse pretinho básico aqui Com essa marca d'água Da bandeira Visa, tá? Peça seu cartão de crédito de mercado pago hoje mesmo Aí basta você clicar no link Aqui, tá vendo? Solicite seu cartão físico E aí você vai pedir cartão grátis, tá bom? Bom, vamos lá Vamos descer mais aqui Aí tem Pix, TEDs, gratuito Todos os dias, faça transferência quando quiser Está aqui todas as informações Saque dinheiro a qualquer hora Esse aqui é importante, galera Porque se você precisar de sacar o dinheiro Você pode sacar a qualquer hora que tiver um caixa de banco 24 horas No entanto, você vai pagar R$5,90, tá bom? Você paga só R$5,90 Eles acham que R$5,90 é pouco Então você paga só R$5,90 Que eu acho carisma poder fazer saque De uma grana de um dinheiro que é seu Então isso aqui tinha que ser grátis Fazer saque do dinheiro tinha que ser grátis Porque o seu dinheiro está lá Eles já estão usando o seu dinheiro Então tinha que ser grátis versus grátis Não tinha que cobrar nada Não tinha que pagar nenhum real por causa disso Bom, aí está aqui Aí você pode descer Aí tem eles aqui também Tem as maquininhas deles Como o de sempre Todos eles agora A maioria dos bancos digitais Tem essas maquininhas E aí, galera, vamos lá Para poder ir mais rápido Eu já deixei preparado aqui Eu pedi o cartão grátis Então eu já deixei preparado aqui É só eu clicar aqui Aí está aqui Peça agora seu cartão de crédito mercado pago Crédito e débito no mesmo cartão Ou seja, um cartão múltiplo Quero me cadastrar na lista de espera Esse cara me cadastrar aqui, galera Não é assim me cadastrar, não, tá? Depois a gente vai ter a informação mais embaixo Aí aqui, ó Bandeira Visa Tá bom? É cartão de crédito mesmo Múltiplo, tá? Débito e crédito Compre o que quiser Onde quiser Quer dizer Porque por ser Visa Você pode comprar em milhões de estabelecimentos pelo mundo, né? Porque nesse caso ele é internacional Lógico E você pode pagar até 18 vezes Dentro do mercado livre Tá vendo aqui, ó? Pode pagar até 18 vezes sem juros No mercado livre, tá? Foi aprovado? Quer comprar no mercado livre? Pode pagar até 18 vezes sem juros Tá bom, galera? Aí tá aqui ele Usa o cartão e ganha benefícios E cada vez você usar, ó A anuidade é totalmente grátis Paga apenas o que usar Lógico Suas compras acumulam O dobro do mercado pontos E você pode conseguir descontos E frete ainda melhores De devoluções gratuitas Tá? Só que são Aí você vai descendo aqui Aí aqui, galera Como a lista de espera funciona? Tá? Isso aqui é o seguinte Não é uma lista de espera É como se você entrasse Numa análise, tá? Tá aqui, ó Você só precisa se cadastrar E aguardar nossas respostas Ao fazer o cadastro na lista de espera Você autoriza o mercado O mercado pago E a instituição financeira do grupo A consultar as bases de dados Necessário para te conhecer E trabalhar Para oferecer O melhor limite de crédito Então, quer dizer Esse seria Esse ficar na fila Não é nada mais Nada menos Do que o análise de crédito deles Tá? E vou voltar aqui No primeiro Para mostrar para vocês Que aqui Que eu vou deixar Vocês dois links Para vocês verem Que aqui, galera Tem aqui, ó Perguntas e respostas Tá? Aí tem também aqui A tabela Ok? Vamos lá Mensalidade da conta É grátis Transferência grátis Isso aqui vai ir tudo grátis Tá? Anulidade do cartão de crédito Também é grátis Depósito via boleto Você tem 10 Grátis por mês Depois você vai pagar Depois disso você vai pagar R$1,99 Tá? Depósito com cartão de débito Caixa Você paga por transação Então Você vai pagar 1,99% Você vai pagar 1,99% Para poder fazer um depósito Na caixa Para o mercado livre Tá? Descendo aqui Bom, acabou Aí galera Vocês viram? Deram para dar uma olhada? Vocês querem então Pedir o cartão de crédito Mercado Pago? Fica à vontade Vou deixar Conforme eu falei Vou deixar aqui O link para vocês Vocês cliquem nesse link E para poder Você estar pedindo O cartão de crédito Da bandeira Visa Sem anuidade Do Mercado Pago Espero ter ajudado vocês aí E fui!